Olá, boa tarde meus queridos tutores, vamos dar início ao nosso quadro da semana, Papo com o Tutor. O tema de hoje vai ser interessante. A gente vai estar conversando um pouco sobre a jornada de mais uma tutora, uma mãezinha de um pet alérgico, que já passou por algumas poucas e boas, como muitos já sabem, quem é pai e mãe de alérgico sabe muito bem como é essa situação. E a gente vai entender um pouco sobre a história dela. Vou aguardar a nossa tutora de hoje entrar, alguns minutinhos. E assim, tutores, essa live é importante a gente estar com papel e caneta na mão. Por que é importante? Porque a gente vai conversar e ver um pouco sobre a história de uma tutora ou de outros tutores que estejam passando por alguma fase da jornada. Então a gente tem três fases da jornada normalmente. A primeira para quem acabou de conhecer os sintomas, acabou de começar. A segunda para quem já passou ali por alguns veterinários e também sempre perto de medicações, sendo estimulados a estarem medicando. E a terceira é para quem já está com acompanhamento de dermatologista, de especialista. Então, cada tutor está em uma fase da jornada, mas cada tutor está enfrentando uma coisa em comum, que é não entender como é que procede para a gente organizar a rotina de um animal alérgico. Porque o ponto central para a gente encontrar a causa, cortar a força de sintomas, é adequar a rotina de um animal. De maneira que a gente consiga visualizar as possibilidades da causa que estão na rotina do teu filho e entender como é que funciona a pele dele para que a gente possa cortar a força de sintomas. É uma coisa extremamente importante para que você consiga tirar aquela intensidade, aquela coisa forte, aquela coisa desesperadora que geralmente leva o tutor aonde? A medicar. Então, é mais ou menos isso que a gente vai estar conversando. Então, por que é importante papel e a caneta na mão? Porque alguns pontos que eu vou estar comentando aqui na rotina dela, são pontos que existem na tua rotina, seja em que fase da jornada você esteja. Se você está na mesma fase que a dela, fica mais fácil de você entender o que eu vou estar falando. Claro que é um processo complexo, tem muitos pontos que a gente está colocando, mas eu vou comentar sobre o que eu achar mais intenso, o que é mais importante na rotina dela. Bom, tutores, então, sim, essa questão do trazer a experiência de outro tutor para a tua vida, ela te ajuda a entender como é que você pode organizar. Por isso que eu trago tantos prints para vocês dos grupos dos mentorados, dos alunos. Para você entender que conversar com pessoas que têm o mesmo raciocínio que você e que passam pela mesma situação que você passa, te ajuda a alinhar o pensamento em cima do seu foco principal, que deve ser o controle sem medicação. Então, Naya, é um prazer, que bom que você está aqui. E eu vou te fazer algumas perguntas para entender um pouco da tua jornada. E a primeira delas é, como é o nome do teu bebê? É, o meu é o Frederico, é um schnauzer. Um schnauzer. Muito rabugento, né? É, bastante. Eles nascem com cabeça de 80 anos já. Então, quantos anos tem essa fofura? Ele tem 6 anos. 6 aninhos? Tá, já é um jovem sem oco, né? Beleza. Me conta de onde é que vocês são. É, a gente é da Paraíba, de João Pessoa. Legal. Sempre quente, muito seco, é úmido? Eu acho que é úmido. É úmido. É úmido. E é muito quente. É quente todo o tempo. Quente, húmido. Perfeito. O clima, ele também é uma coisa que tu vai precisar observar. Por isso que eu perguntei logo de cara, de onde é que vocês são, para saber como é que é essa questão de temperatura aí, que é uma coisa que tu tem que ficar ligada também, tá? Me conta um pouquinho da história do teu filho. Quando que começou? Se tu te lembra como começou? Vai falando. Sim. Eu acho que começou, principalmente quando eu estava grávida, um pouco depois que meu filho nasceu, começou e foi aumentando com o tempo, sabe? Eu vejo que você fala muito também, então eu vejo que, sim, talvez a questão de socialização, que talvez eu tenha diminuído por conta do bebê, né? E tudo, é. E aí? Também atenção a ele, né? Porque ele sempre foi, assim, ele é muito apegado a mim, então quando o bebê veio, ele também se sentiu, acho, um pouco deixado de lado. Ele estava com quantos anos, mais ou menos? Ah, dois anos, acho. Dois anos. Sim, bem no começo, é. E como foi que começou? Como foi que começou? Foi principalmente, eles se coçavam muito. Tinha alguma região específica ou era uma coceira generalizada? Mais assim, no corpo mesmo, no tronco, assim, sabe? Assim? Isso, mais na cintura, isso, na cintura, assim. Na região de flanco. Coçava com a pata de trás. Isso, é. E aí, como ele tem um problema na pata, ele tem um problema na pata que... Que ele meio que não consegue dobrar a pata, sabe? Sim, tem problema articular, alguma desplanzinha. Isso, exato, é. O músculo, assim, ele não dobra. Então a patinha dele é reta. Aí dá pra ver bastante essa coceira dele, sabe? E aí, com o tempo, com um ano, dois anos disso, começou a perder muito pelo. Nessas regiões? Nessa região. Não, nessa região. E chegava, assim, a sair sangue de tanto que ele coçava. Nossa. E isso durou quanto tempo, mais ou menos? Até que evoluiu? Ou ficou só nisso? Não, acho que durou uns... Uns dois anos, até que o ano passado eu procurei o primeiro dermatologista. Tá na terceira fase, então. Eu, antes disso, antes disso, eu já tinha usado ração e por alergênica, mas só que não tinha adiantado nada pra ele. Mas tu fez com acompanhamento do veterinário ou foi uma indicação, assim, de uma outra conhecida? Foi, foi indicação de veterinário, mas não foi acompanhado nada, sabe? Ela só falou, ah, como ele se coça, usa esse, essa ração, né? Troca e vê no que dá. Não teve uma análise, não te falou o que esperar desse teste? Não, 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 nada, nada. E também não te orientou que era algo que não podia fazer pra sempre? Não, não. Também não. Tá, entendi. E aí tu fez por quanto tempo? Isso, aí, essa ração, eu fiz por uns seis meses, vi que não mudou nada, era muito caro, não mudou nada, aí eu desisti. Aí, fui assim, falei, pensei, não, isso deve ser normal, deve ser estresse, não sei o quê, e não fiz mais nada. Aí o ano passado, até junto com a pandemia, assim, ficou muito sério, porque tava, assim, saindo sangue das costas dele de tanto que ele coçava. À noite, né, que ele dorme com a gente, à noite ele se coçava que acordava a gente. Aí eu fui... localizado nessa região de corpo e costas, ele nunca teve um otite, ele não lambe pata, ele não faz mais nada, assim? Lambia pata também, começou também o ano passado, lambeia pata. Da frente ou de trás? Da frente. Da frente. Otite não, nunca teve. Nunca teve otite? Não. Perfeito. Ele chegava a ter feridas em outras áreas do corpo ou era sempre localizado nessas regiões onde ele coçava? Só nessa região? Só nessa região das costas, um pouco na cintura, assim. E depois nunca mais, assim, cresce o pelo, mas o pelo mudou completamente, assim. Ficou com outro aspecto. É. A parte das costas pro bumbum dele, assim, dorso-lombar, ali em cima do bumbum, também altera ali naquela região? Sim, sim. É bem nessa região mesmo, na lombar, né, e no bumbum. Pra trás. E no bumbum. Perfeito. Tá, me conta, assim, não sei se tu consegue te lembrar, mas me conta mais ou menos quantos tratamentos tu fizeste com ele que envolveu medicação oral e qual era o intuito desses tratamentos? Era pra resolver o quê? Chegaram a te falar o que era pra resolver, que era um processo alérgico, que era uma outra coisa? Sim, é. Aí, o ano passado eu fui no dermatologista, aí ele fez vários testes, até um teste ele tirou um pedaço da pele. Biópsia. E aí? Isso. Isso. Aí deu que ele é alérgico à alimentação e... ou a pulga. Pulga. Como a gente cuida o pulga e carrapato, aí eu meio que descartei, né? Deixei só como alérgico à alimentação. E falei pro veterinário. Aí, ele... O único remédio que eu lembro que eu tô até hoje é o prednilosona. Prednisolona. Prednisolona. É. Como é que você utiliza isso? Se eu parar, se eu parar é desesperador. É. E aí eu fico com dó de parar. Eu tento assim diminuir. Seguido. Ah, que eu tô dando já faz quase um ano, né? Que foi na metade do ano passado que eu comecei. Aí tem uns períodos que eu parei, que eu voltei, entendeu? Mas como é que era isso? Tipo, tu fazia uma caixa, aí tu parava, outra engatava uma na outra. Como é que era? Era mais ou menos isso. Faz uma caixa, quando termina, fala, não, vou parar, sabe? Às vezes tem época que eu falo assim, que ele falava também, né? Dá uma, pula dois dias. Dá mais um comprimido, pula dois dias, né? E aí vai vendo. Se piorar, você volta a dar todo dia. Se não piorar, tal. Tanto que agora eu tô dando já sim, já não. Entendi. Tu tá um ano nessa. E tu já viu algum efeito colateral nele? Aumentou o apetite? Aumentou o peso? aí outra coisa que ele falou pra eu fazer também foi dar comida natural. Alimentação normal, é. Aí ele fez uma dieta que era carne de bode, fígado de galinha, batata doce, brócolis e mais o suplemento. E aí eu acho que faz uns oito meses que eu tô nessa. E aí, mudou alguma coisa? Eu achei que não mudou nada. Até, assim, já me enchi de fazer essa comida já, sabe? Tá abusando do cheiro, né? É. E eu sou vegetariana ainda. É. Ele é carnívoro. Não tem jeito. Tu tá com isso que eu carnívoro em casa. É. Eu não ligo de fazer, mas, ai, é duro. Você tem que fazer. Eu tive uma doutora uma vez que ela teve que fazer dieta com coelho e ela tinha que... Não limpava um coelho, entregava a carne inteira. Ela tinha que pegar o coelho abatido e limpar tudo. Ela ficava com maior dó do mundo. Era horrível. Eu te entendo. Mas tá. Vamos lá. Eu vou começar a te dar algumas sugestões aqui com relação a isso. Bom, perfeito. Olha, quando a gente tem um animalzinho que ele tá beirando ali a idade mais avançada, a gente começa a ter aqueles fatores fisiológicos interferindo também. Então, quando a gente tem uma pessoa idosa, os idosos, eles precisam de uma atenção um pouco mais redobrada porque é fisiológico e a imunidade vai descendo. E quando o animal, ele é alérgico, ele nasce alérgico. Só que ele não necessariamente vai apresentar alergia em determinado momento que ele nasce ou logo ali no início. A gente precisa de gatilhos pra manifestação dos primeiros sintomas. E os gatilhos, eles geralmente ou baixam a imunidade ou eles são fatores estressantes extremos pros animais. Então, pelo pouco que tu me contaste aí, eu vi que o teu parto, o teu neném, foi um gatilho estressante pra ele porque ele era filho um único. Então, a atenção era totalmente voltada pra ele. Então, esse foi o primeiro ponto que pode ser um gatilho. Então, é uma coisa que tu tens que pensar. O comportamental interfere na rotina dele. Tá? Segunda coisa. Como ele tomou muita medicação, a gente tem dois problemas com o uso da medicação. E é problema mesmo. A medicação alopática, ah, mas é a única alternativa que tem. Não, não é assim. A medicação alopática, ela é uma opção. Só que ninguém te entrega isso como opção. Te entrega isso como única alternativa. Então, quando a gente medica demais, dependendo das medicações, a gente tem efeito rebote e efeito colateral. O efeito colateral é uma coisa que todo mundo conhece. Então, do corticoide, né? A pedindo isolona que eu tava falando. A gente tem aumento de peso pra alguns animais, aumento de apetite, aumento da quantidade de xixi, bebe muita água. Alguns com estômago mais sensível começam a desenvolver gastritis. Então, a gente tem alguns efeitos colaterais visuais rápidos, como esses. Mas a gente também tem outros efeitos colaterais que é isso que eu tô preocupada contigo. Que são a médio e longo prazo. Principalmente por ele ser um jovem idoso. Que é distúrbios renais, insuficiências, inclusive. Problemas cardíacos, problemas respiratórios, diabetes, problemas endócrinos. E essas segundas doenças que eu tô te falando, elas podem chegar a um quadro que não tem cura. Aí tu vai ter dois pepinos pra resolver. Processo alérgico e mais alguma outra patologia. Então, além dos efeitos colaterais que elas trazem, porque elas são químicos, elas têm essa outra situação que é o efeito rebote. O que é o efeito rebote? É isso que tu tá visualizando, mas não tá entendendo. Quando tu tira a medicação, parece que o sintoma vem com uma força que não sabe da onde vem. Não é assim? Sim. E agora parece? Parece que tirou o remédio, o negócio começa a intensificar. Nem tava assim. Fica uma loucura. E o efeito rebote, o que que é? O teu pequeno, ele tá exposto a alguma causa que tu ainda não entendeu, ainda não sabe identificar. A biópsia te deu um norte. Legal. Mas tu ainda não sabe identificar porque tu ainda não alinhou a observação. Mas, se ele tá exposto à causa e ele tá em contato com essa causa, toda vez que tu tirar o remédio que tava cortando o efeito dos sintomas, automaticamente os sintomas vão vindo de uma vez. Porque ele tá ali o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tipo, pessoas que estão alérgicas a camarão, come o camarão, aí vai ter uma reação, toma o remédio. Ah, mas eu gosto tanto de camarão. Toma o remédio hoje, ah, vai ter uma rodada de camarão a semana toda, vou no festival de camarão a semana toda. Passa a semana toda tomando corticoide e vai lá comendo camarão, vai lá comendo camarão. Quando tu tira a medicação, o teu organismo tá entupido daquela exposição à causa. Então vai vir com muita força, porque ele tá completamente cheio daquilo ali. Então o efeito rebote é o que te dá essa impressão de uma piora dos sintomas. Então o remédio, ele não contribui em nada, ele só mascara e ele te atrapalha. Só que por que que ele te atrapalha? Por quê? Quando a gente tem os sintomas no animal, eles são pistas pra gente observar da onde vem as possíveis causas. A coceira, todo mundo odeia a coceira, mas a coceira ela é um forte aliado pro tutor descobrir da onde vem a causa. E quando a gente faz corticoide, a gente faz apocoel, a gente faz citopoint, a gente faz todos esses remédios pra coceira, a gente corta a nossa principal pista. E aí meio que fica mascarado por um tempo. E é pior ainda, dá uma sensação de alívio pra gente. Porque ele tá parando de coceira. Parece que acabou. Ai, agora deu certo. Sempre tem aquela pontinha de esperança, né? Aquele, agora foi, mas não foi. Na verdade vai vir bem pior agora. Te prepara que vai vir bem pior agora. É mais ou menos isso que o remédio fala. Então, o que tu precisa te fazer é começar a cortar essa força de sintomas, só que não com a medicação. Então, como tu tá a um longo prazo, mesmo que essa pulsoterapia que tu fizeste, intercalada, ela até dá uma aliviadinha. mas ela não resolve todo o processo que tá dentro do teu animal. Então, ela vai ficar ali dentro por um tempo. Então, o que a gente observa em animais que tomam muita medicação é que quando a gente entra com uma terapia paralela, mais natural, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque é desafiador. O efeito rebote, ele fica ali, ó, te cutucando, te cutucando, te cutucando. Então, pra gente tirar essa medicação, que é uma coisa que eu já vou começar a te incentivar desde agora, vai desmamando ele, tá? Vamos começar. A primeira parte... Tirando aos poucos a medicação. Se tu faz uma dose de um comprimido, faz um, amanhã outro, depois você quebra pela metade, depois você dá um quarto, depois... E assim você vai quebrando, quebrando, quebrando e vai diminuindo a exposição dele ao organismo. Por quê? O que o corticoide faz na vida do organismo do teu filho? Ele vai baixar a imunidade, ele é uma medicação imunossupressora. Por que ele faz isso? Porque ele é um anti-inflamatório. Então se a imunidade estiver alta, ele não consegue fazer o trabalho dele. Porque quem resolve a inflamação é o sistema imunológico do animal. Então ele... Olha, não trabalha agora não, descansa aí, quem vai resolver essa parada sou eu. E aí ele baixa. E quanto mais tu dá, mais o sistema imunológico fica lá, pô, não tem nada pra fazer, vou ficar aqui. E aí ele fica aqui, até que ele acostuma ficar baixo, e quando tu tira a medicação ele não sobe sozinho. Precisa fazer outras coisas pra subir depois. Então tu vai desmamando pro organismo começar a perceber que ele tem que voltar a trabalhar e se possível já procura alguma fonte de imuno estimulante pra ele. Tem nutracêutico, tem fitoterápico, tem um monte de alternativas pra te começar a estimular essa imunidade dele. E como o processo é inflamatório, quando ele tá atacado fica aquela coisa vermelha, quente, ficar grosseira, a pele dele fica grossa. Ele fica como se fosse umas, eu não sei se o nome é certo, umas fístulas, como se fossem espinhas, sabe? E aí se apertar assim sai uma secreção branca, assim. Eu fico muito preocupada porque também... Como se fosse uma mazinha ou como se fosse pus? Como se fosse pus. Pus. Tá, é um processo de Piodermite superficial. Essas pequenas espinhazinhas são pequenas colônias microbianas. Então pode ser malacésia, pode ser bactéria, normalmente é bactéria. Esses microorganismos eles moram na pele do animal, tá? Só que toda vez que ele descompensa, toda vez que o organismo dele não tá trabalhando sozinho, esses microorganismos eles começam a se proliferar bem rapidão. Rápido, rápido, rápido. Sim, fica com muito disso. Muito, muito, muito. Aí vira uma galera e aí vira um processo de infecção. Então quando começa esse processo aí, a tendência é que ele se alastre mais. Então graças a Deus por enquanto o negócio tá numa zona localizada. Mas a tendência, quanto mais idoso ele ficar e mais medicação ele fizer é que ela vá tomando uma proporção maior no corpo. Então ele começou a lamber pata que ele não lambia. Né? O que mais que ele tá fazendo agora que ele não fazia antes? Ah, eu acho que é mais isso porque por conta do remédio eu diminui um pouco, né? Mas eu acho que eu acho que é mais essa coceira mesmo, assim. Aí ele coça com a boca também. E aí é isso que você falou, né? Que quanto mais tempo eu deixo sem o remédio, mais aumenta essas... É, isso que você falou que é essas espinhas, né? E aí começa a ficar no corpo inteiro dele, sabe? Na parte da barriga. Isso eu já vi bastante, é. Aí eu vejo o teste... das coxas. No rosto dele começou... Eu vejo assim que quanto mais ele fica, mais vai piorando o aparecimento disso. Essas bolinhas. Quando tu dá uma pausa, parece que vem mais... É, piora isso. Isso. Então bora começar a corrigir isso aí. Já te falei uma coisa, né? Que é tirar a notificação. Então já te organiza pra ele desmomar ele. Segunda coisa que eu vou te perguntar. A alimentação natural dele tá à base de bode e tu não viu diferença nenhuma até então. Correto? Isso. Tu estás utilizando uma víscera à base de proteína de frango. Então a tua dieta não tá clara. Se ele tiver alergia ao bode ou tiver alergia ao frango, tu não vai ter certeza de nenhuma das duas porque ele come as duas. Sim. Então, quando tu for fazer um teste alimentar, sempre é bom que tu tenhas acompanhamento ou de um dermatologista ou de um nutricionista. Eu gosto mais com nutricionista. Nós dermatologistas a gente não balanceia dieta. A gente faz um teste alimentar mas não balanceia dieta. E como ele é idoso e já fez essa comida aí há um bom tempo, eu acredito que ele também precisa de outras fontes nutricionais. Como tu vai trabalhar a imunidade dele, procura algum polivitamínico que aí tu já começa a enriquecer um pouquinho mais essa dieta. Tá? E em relação a voltar a ração que tu acha ruim? Eu não acho ruim. Porque assim, a gente tem um preconceito com a ração. Ah, só alimentação natural serve pra animal alérgico. Nada disso. A Lala Maria, ela come ração. Quando eu tô de bom humor, ela come alimentação natural. Então, no final de semana é o dia da alimentação natural dela. Sim. Mas eu, por tempo, por, enfim, diversas situações na minha rotina, ela come ração e tá tudo bem com isso. ela fica estável e ela tem alergia alimentar. Eu já descobri que é a carne suína. Então, não tem problema. Só que tu vais ter que encontrar a ração adequada. Taíse, mas eu já fiz o teste de exclusão. Tu não fez um teste de exclusão decente. Não teve acompanhamento, não te ensinaram a avaliar, a observar a resposta que ele deveria ter, a resposta que você deveria esperar. Então, se tu tem suspeita de alergia alimentar, é interessante tu refazer esse teste. E animal que não tem, isso aí é para os outros tutores, animal que não tem alergia alimentar, tem dermatite atópica, é interessante fazer um teste de exclusão eventualmente, porque animais que têm outros tipos de alergia podem desenvolver novos tipos de alergia. Ainda tem mais essa problemática para a gente organizar. Então, é sempre interessante a gente refazer um teste, tá? Então, por que vem essa história de que a alimentação natural é a única possível? porque tem muitos componentes nas rações. A hidrolisada, beleza, para teste, mas tem animal que não responde nem a elas. Mas o tutor percebe que o processo é alimentar e ele comeu um negocinho fora do lugar e já pipoca todo. Não necessariamente aquela alimentação em específico, aquela ração em específico, mas alguma coisinha sugere que ele tenha alergia alimentar, mas não responde. Se ele não responde a ração e tu ainda suspeita, aí vale a alimentação natural. Ah, Thaís, mas eu não gosto de ração, eu quero a N. Então, tu já parte direto para a N. Mas não tem problema nenhum, se tu quiseres retornar para a ração, volta. Mas começa pelo básico, começa a te dar clareza, começa pela alimentação hipoalergênica. Depois disso, tu vai começar a observar qual é a ração que ele pode comer. Thaís, eu tive certeza depois desse teste aqui. Depois desse teste aqui, a gente vai começar a procurar proteínas que ele pode comer. E como é que tu vai fazer isso com ração, que tem tanta coisa? Tu procura as rações que tenham proteínas isoladas. Então, tem rações que tem só boi, tem rações que tem só pato, tem rações que tem só peixe. Entendeu? Então, procura isso. E de preferência proteínas inéditas. Tá? Uma que ele nunca tenha comido. Sim. Tá? Bom, beleza. Vamos agora falar um pouquinho sobre a questão da higienização dele porque o banho opera milagre. E é uma coisa que tu precisa entender. Como é a rotina de banho dele? Eu comecei a dar banho com aquele peróxido de benzoíla. Ah! E aí? Há quanto tempo? Faz uns oito meses também. Oito meses? E aí eu dou dia sim, dia não. Um dia, paro dois dias. Mas é só com esse shampoo. Tu sabes me dizer a porcentagem desse peróxido de benzoíla? Nem ideia, né? É, acho que é dois por cento. Dois por cento. Tá. É alto. É, eu manipulei ele. Ah, tá. Foi indicação também? Foi do dermatologista. Ele indicou isso e indicou um outro creme lá que tinha própolis, não sei o que, só que esse era muito ruim. Aí eu perguntei pra ele se podia parar. Ele falou que podia. E aí só com esse peróxido foi ok, assim. Beleza. Senti que deu resultado. Mas nesses oito meses, toda vez que tu dá banho nele, esse shampoo, ele traz um alívio pra pele dele? Ou não tá mais fazendo surtindo efeito? Não, acho que dá sim. Dá um alívio. Beleza. Então ele tá muito infeccionado. Por que que eu tô te perguntando isso? Porque o peróxido de benzoílio, ele é um antisséptico muito profundo. Só que ele também causa um ressecamento na pele. Você já percebeu que o pelo dele tá ficando mais sem graça. Caiu área, caiu pelo. Já deu caspa nele de escamação? Não. Ainda não. Mas o pelo dele tá assim, sem, como que eu posso dizer? Sem hidratação nenhuma. Tá, parece uma palhavelha. Bem seco. É, isso. Exato. Tá, legal. Bom, se tu tá tendo resposta com ele, quer dizer que a pele dele está infeccionada porque ele é um shampoo pra infecção e bacteriana principalmente. Então tu vais ter que tirar essa medicação porque tu tá fazendo duas medicações, a oral e a tópica. Tu tens que sair dessa outra medicação e passar pra um outro tipo de componente que tenha um efeito antisséptico pra ele mas que tu consigas utilizar de modo contínuo sem trazer esses transtornos com o pelo ressecado porque daí pra frente tu vai ver outras alterações na pele. Pode ter o engrossamento, pode ter o escurecimento, pode ser a queda total de pelo não nascer mais, tá? E outras feridas, inclusive, podem aumentar. que é que nem tu tá fazendo. Ah, Thais, eu tô gripada, eu tomei uma medicação aqui, acabou minha gripe, eu vou continuar tomando a medicação pra prevenir a gripe. É mais ou menos essa a ideia dos shampoos medicamentosos. A gente acredita que porque tá na pele não contribui em nada, mas ela contribui bastante. Sim, achei que fosse shampoo normal. É. Tem muitos, muitos tutores que utilizam clorexidina, acetoconazol, outras bases medicamentosas de maneira contínua. Mas isso, a médio e longo prazo vai trazer também uma resposta negativa pra pele dele e os pelos, consequentemente. Que o pelo, ele só fica ruim porque a pele não tá bacana. Uma coisa liga a outra. Sim. Tá? Então, procura componentes que tu consigas banhar ele mais vezes. Eu já vi que tu faz banhos bem alternativos aí, né? Um dia sim, dia não, ou a cada dois, ou... Mas não consegues ficar uma semana sem tomar banho, né? Não. Pois então. Então, quer dizer que ele tá há bastante tempo em crise. Então, o que tu vai fazer? A tua frequência de banho tá legal. Não tem problema tu dar muito banho, mas tu vai ter que entender qual é o produto que tu vai estar utilizando. Então, vai atrás de alguma coisa à base, de própolis à base. Já que tu manipula, tu pode manipular algo com babosa, tu pode manipular algo com calêndula, algo com arueira. Tu pode manipular com diversos componentes que tenham características antimicrobianas. isso não só desinfecciona a pele de uma forma mais natural e mais saudável, como te dá segurança de utilizar isso há muito tempo, há muito longo prazo, sem ter efeitos colaterais. Como agora ele tá sob efeito de medicação, a tendência é que tu não tenha uma resposta tão boa no início, que o organismo dele ainda tá dependendo. Então, vai precisar de um pouco de paciência pra essa transição de um shampoo pro outro. Mas, é muito importante que tu faça essa transição, porque mais pra frente tu vai escolher também um efeito colateral da medicação tópica. Segundo ponto, te falei de antimicrobiano. A gente pode e deve associar shampoos hidratantes em banhos de animais que estão com a pele muito alterada. Então, sempre que a pele ela tá inflamada, sempre que a pele ela tá ruim, ela precisa de hidratação, porque é uma forma de desenflamar a pele também. E como a pele dele já tá ruim e o pelo já tá muito seca, ela tá gritando me dá hidratante pelo amor de Deus. Então, também procura fontes hidratantes pra isso. Ah, Thaís, não dá pra investir em nada. Um óleo de coco que seja, mistura isso num shampoo que tu vai utilizar. O que mais? Deixa eu pensar, um óleo de girassol, óleo de mosqueta. Tem muitas outras opções que tu pode estar utilizando de uma maneira super baratinha que já te ajuda a ver uma resposta melhor. E uma pele que tá muito seca quando você hidrata é gritante a melhora. Outra coisa, pele ressecada, ela também coça muito mais. Às vezes, não tá nem infeccionada, mas o fato dela estar seca, ela por si só já começa a dar coceira. Aí na tua região talvez não resseque tanto a pele. Mas a galera do sul que pega mais frio sente o ressecamento e as coceiras começam. Então, precisa desidratar. Eu achei até porque, por conta da pele, quando ele tá sem tudo isso, fica muito oleoso. Aí eu achei até que se eu hidratasse ia piorar a situação. Outro ponto interessante. Porque já é muito oleoso. Um ponto muito interessante que tu destacaste. A oleosidade dele sempre foi assim ou começou agora? Não. Faz uns dois anos assim. Antes de eu começar tudo isso. Antes de eu começar tudo isso. Beleza. Então, a ceborréia oleosa, a gente tem dois tipos de ceborréia. A ceca e oleosa. A ceborréia oleosa, ela também é um processo de alteração da pele. Que pode ser por conta de um produto, pode ser por conta desse shampoo, por exemplo. Usa, 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 a pele descompensa. Quando ela descompensa, ela tenta compensar de outra maneira do que ela perdeu. Então, por exemplo, esse produto está tirando toda a água da pele dele. Está desidratando. O que a pele faz quando ela perde água? Ela produz óleo. Ou ela descama. Ela pode fazer as duas coisas. Se ela descama, é seca. Se ela cria óleo, é a oleosa. Só que, por que que cria óleo? Porque ela está sem hidratação. E aí confunde. Então, você tem que hidratar. Entendeu? Até quando eu levei num dermatologista, você passava a mão nele, assim, saía com a mão brilhando, que ficava muito oleosa. E o odor dele? Ruim? Antes era, assim, um pouco. Não muito, mas era, assim. Perfeito, legal. Então, não chegou numa fase tão ruim. Mas a ceborréia oleosa, a tendência é que tu sinta um animal muito fedorentinho, também, com o tempo dele. muito novo. Perfeito. Então, tu tem que procurar algum outro produto que tu consigas corrigir a ceborréia oleosa, mas não medicamentosa. E esses produtos, eles têm fontes hidratantes muito profundas. Eles conseguem fazer a função adstringente. Por exemplo, o extrato de caju, ele é adstringente. Chá verde, adstringente. Deixa eu pensar em mais alguma coisa aqui. Erva cidreira, adstringente. Então, isso tudo, tu pode estar associando no protocolo dele pra tu conseguir estirar essa adstringência, mas também hidratar. Então, num produto que tu coloque um componente adstringente, tu pode jogar esse hidratante junto aí no mesmo banho. E aí, tu vai começar a ver adativamente uma resposta mais positiva da pele dele. Entendeu? E mais. Tu já ajustou a frequência, te dê ideias de protocolos, só que isso é pra banho. Quando ele não toma banho, tu tens que ter o mesmo cuidado ou talvez até mais cuidado com as aplicações tópicas a seco. Então, tu tem que fazer uma manutenção diária quando o animal está crítico, muito intenso. E uma manutenção, assim, a gente consegue espaçar um pouquinho mais de assim, de anão, quando ele começa a estabilizar. Mas essa manutenção a seco, ela é indispensável. A gente não pode deixar de fazer depois que ele estabiliza. Depois que ele estabiliza, aí que o teu trabalho começa pra não deixar ele voltar onde ele estava. Então, isso tudo que eu tô te falando é pra cortar força de sintomas. A gente ainda não está falando em buscar a causa, mas em cortar força de sintomas que a primeira coisa é que tu tens que pensar. Eu vou tirar a medicação, eu vou sentir o efeito colateral e eu vou sentir o efeito rebote. Então, eu tenho que me focar em o que eu vou fazer pra não deixar ele se coçar e se machucar sem estar utilizando medicação. Quando tu constrói o teu kit guerra, que eu costumo falar, isso tudo que eu te falei é pra tu montar um kit guerra. Quando tu constrói o teu kit guerra, tu tens o que fazer na hora que ele está intenso, na hora que ele piora as questões sintomáticas. E dali pra frente tu vai organizando o que que sai daqui desse kit extremo e o que que fica pro meu kit manutenção. Mas a gente tem que ter esse alinhamento na pós-correção de uma crise pra que ele não retorne. Por quê? Um animal alérgico ele não vai ter cura, isso aí é pra vida. Pro resto da vida dele ele vai continuar assim. Mas não desta maneira intensa, e sim lidando com o limiar dos sintomas. Quando tu organiza, tu vai lidar só com uma bolinha, tu vai lidar com uma pata que ficou mais vermelhinha, um negócio mais leve e mais tranquilo pra tu conseguir organizar e tu tem um pouco mais de tempo diferente de quando é a medicação. A medicação tu não tem tempo. Acabou, no outro dia tá ruim. Tu não consegue respirar, aí não dá tempo nem de pensar. Daí faz o quê? Desespera, né? Paralisa. Não sabe pra onde. Vai comprar correndo. De madrugada, liga pro veterinário. O que eu faço? Nem ele sabe o que tu faz. Porque o processo tá na rotina. Então, tu tem que te alinhar. Esquece o veterinário. Ele é maravilhoso, ele faz a função dele. Só que o clínico geral ele tira de crise. O dermatologista ele te incentiva ao controle também com bases medicamentosas. Então, ele sabe do efeito do corticoide, ele sabe do rotibiótico, ele sabe do anticônico. Então, ele vai partir pra coisas menos danosas, que são as medicações mais modernas agora, Padrão ouro da dermatologia. Estou ponte, apocoel e etc. Mas isso também não vai te levar ao controle. Vai só mascarar. E o que tu já deve ter observado aqui a galera falando nos comentários é que não faz efeito muito tempo. Porque eles só cortam a coceira. Eles não tiram a causa do ambiente. Então, tu também continuou naquela falsa impressão de que o processo tá bacana, mas os sintomas vão ali, só se armazenando. Chega uma hora que explode tudo de uma vez também. E aí, não tem mais pra onde correr. Então, são coisas que tu precisa ficar bem claro pra ti. O processo dele tu consegue resolver sozinho. Mas pra tu conseguir resolver sozinho tem que entender que a rotina dele é onde estão todas as tuas respostas das tuas perguntas, é onde estão todas as causas do processo e é onde tu vais adequar pra que essas duas coisas desapareçam. Então, é um processo que tu vai sempre fazer. Vai ser sempre um tabuleiro de xadrez. Tu tira uma pecinha daqui pra mover outra aqui. Tu coloca uma pecinha aqui pra essa aqui entrar. Só que toda vez que tu fizer uma crise tu vai ter uma escola nova pra aprender. Então, as tuas vezes elas vão surgir eventualmente? Vão, mas nunca mais na intensidade que tu tá observando agora. A tendência é que elas fiquem cada vez mais e mais e mais tranquilas. Até falar, opa, começou a coçar, vou ali, pego meu hidratante, pego ali o meu chazinho, a minha compressinha, o meu negocinho. Resolve aquela coisa ali de uma forma mais tranquila, com mais calma, com mais tempo e assim tu vai se organizando a vida dele. Beleza? Certo. Tu tem mais alguma dúvida? Eu sei que eu te entupi de informação. em relação ao efeito rebote. Por exemplo, eu vou tirar a medicação. Aí esse efeito rebote ele dura, assim, quanto tempo? Depende da intensidade do teu animal. Vai variar. Porque saúde não é receita de bolo. Porque eu tenho medo de tirar e aí ele ficar, assim, muito ruim e deixar ele sofrer, né? Coitada. Começa a organizar as questões do banho. Já tira essa medicação pra tu começar a aliviar essa pele. Mas vai desmamando. Vai desmamando. Diminui essa dose o máximo que tu conseguir. E tu vai conseguir porque é no tópico que tu elimina a medicação. Por que que os meus tutores lá do Viva Bem Pé te conseguem tirar? A Thaís é louca, ela fala, tira e pronto. Não. Nos primeiros momentos é aquele, pelo amor de Deus, o que eu faço? Tá assim e aí a gente vai. Não, gente. Vamos lá. Vocês estão aqui pra isso. Vocês entraram por isso. Então, tem um jeito da gente fazer, mas a gente precisa ter um foco. Porque toda vez... Ah, eu vou perder peso. Aí toda vez que tu encontra um bolo, tu vai lá e te mata no bolo, tu vai perder o peso. Então, a gente tem que ter um foco. O meu foco é não dar medicação. É o objetivo. É o sonho da minha vida. Então, o que eu preciso fazer para não dar a medicação novamente? E o tópico... Por isso que eu falo tanto do milagre do banho. O banho, ele vai proporcionar um alívio para ti. Então, organiza essa pele dele. Hidrata isso aí massivamente. E baixa essa dose o máximo que tu conseguir. Porque ele só vai... A medicação só vai te atrapalhar. Não tem outra saída. Anota o que eu estou falando hoje. Controlar ele para falar nossa, o que eu estava fazendo na minha vida? O que eu estava fazendo com a vida dele? Eu anotei. Eu anotei. Bom, é mais ou menos isso. E tem um vídeo no YouTube falando sobre efeito rebote. Depois dá uma olhadinha lá que eu explico de uma maneira mais completa. Eu só citei por aqui. Então, é isso. Muito obrigada pela tua participação. Muito feliz. Sucesso na tua jornada. Não desiste. É possível. Cadê ele? Olá, meu senhor. Você está bom? Está reclamando já. Lindo, Titia. Olha esse bigode, meu amor. Muito lindo. Mas vai melhorar. Vai sim, vai sim. Tua mãe está comprometida contigo. Bom, tutores, é isso. É intenso, é complexo, é desafiador. Mas é possível. Acreditem, é possível. Eu não trago essas provas para vocês aqui à toa. É porque eu sei do desespero de cada um dos tutores que tem um animalzinho alérgico. Tem gente que está mais desesperada do que outros? Tem. Porque tem gente que está numa fase inicial, tem gente que está numa fase mediana, tem mais gente que está numa fase mais intensa. Tem gente que tem um animal mais sensível, ele não é tão alérgico. Tem tutor que não fez tanta medicação. Tutor que faz menos medicação tem menos efeitos para lidar. Então tem muitos fatores que vão trazer essa balança de quem é que vai estar pior, de quem é que vai estar melhor. Mas o objetivo central é que você vai conseguir. Você tem que ter isso muito claro na sua cabeça. Você vai conseguir. as maneiras que você vai estar utilizando para conseguir chegar até lá, você vai precisar buscar. Não adianta perguntar, não adianta pedir dica, não pedir... Você precisa auto-expandir. Tem que ter um conhecimento próprio porque é isso que te dá liberdade, é isso que te dá autonomia. E é isso que eu quero ensinar para vocês todos os dias. Eu vou fazer isso para sempre porque todos os dias nascem novos alérgicos e todos os dias tem tutores desesperados por aí. Mas a tendência é que a gente consiga construir uma rotina adaptada para esse animal e nessa rotina adaptada você tanto controla a força de sintoma quanto você descobre a causa e também retira ele desse meio, desse turbulhão todo. A galera que está querendo entrar na turma do Viva Bem Pet, estou sabendo já, lá no link da bio você pode fazer parte da lista de pré-inscrição, a lista de espera. É importante que você entre, doutor, porque as vagas elas são limitadas e tem muita gente na lista já. Então se você tem certeza que você quer entrar e fazer parte desse novo grupo, então faça a sua lista de pré-inscrição. Tá bom? Grande beijo, obrigada por todas estarem aqui e até mais.